Nós vamos começar nosso desenho com o lápis 2B. Como eu falei nos materiais, eu estou usando os da Faber, que são mais acessíveis. Mas você pode usar qualquer um lápis 2B, que ele é uma gradação mais suave e clara. E eu vou começar pelos olhos. Vamos lá. Começo pintando a pálpebra, já que está mais escura aqui. Você está vendo que tem uma parte mais escura. Deixa eu ver se está pegando bem. Eu acho que eu vou dar um pouco mais de som, gente. E subir um pouco mais assim. Pronto. Acho que dá para ver melhor. Aqui, olha. Você vai pintando normal, como se estivesse pintando com lápis de cor, mas sempre observando as partes mais escuras e as partes mais claras. Está vendo que o meio aqui é mais claro? Pronto. E você vai fazendo. Nessa parte, vocês estão vendo que está bem marcado. Aqui, olha. Ela está com o lápis de olho bem marcado. Então, faça a mesma coisa. Você tem que ser bom observador no desenho realista. Aqui, olha. Observe em todos os detalhes possíveis, gente. Para seu desenho ficar o mais parecido. Eu gosto de esfumar o desenho com pincel. Pincel de maquiagem, mas é super comum e uma das coisas mais corretas, você fazer usando esfuminho. Tem gente que usa cotonete, cotonete com as hastes flexíveis, né? Veja, eu vou fazer um pouquinho para você ver com a cotonete. Está vendo? Está dando para ver? Ele fica mais uniforme. Com o pincel, como eu tenho tamanhos diferentes, ele vai pegar mais detalhes. Mas, se você não tem o pincel, pode usar o esfuminho ou cotonete. Dá tudo na mesma, é o mesmo procedimento. Aqui, ela tem uns olhos claros. Aí, no grafite, fica cinza. Está vendo? Cinza clarinho. Você faz primeiro a íris, a íris, eu só quero dizer íris. A pupila. Pinte bem escuro. Depois, você vai passar uma camada de... 4B, que são as duas únicas graduações que eu vou usar nesse desenho. Olha, esse é o 4B. Está vendo? Está escurecida. E pegue o seu pincelzinho e... Junte o grafite. Misture o grafite. Com o 2B, vou fazer o fundinho. bem claro. E uniforme, gente. Vou fazendo assim, em formato de círculos. Estão vendo? Está vendo? Formato de círculo. Primeira camadinha. Feita a camada. Olha, eu vou pegar dessa vez o cotonete. E dar uma esfumaçadinha. Esfumadinha. A parte branca do olho não é totalmente branca, gente. De ninguém. Portanto, não se iludam. Não deixem branco, porque vai ficar estranho. Tudo bem? Não deixem branco. Obrigado.